Fala galera, Wagner aqui outra vez com vocês para mais uma entrevista para o portal Guitar Shred e desta vez com o guitarrista Bruno Henrique Vamos lá, para iniciar essa sequência de perguntas, eu gostaria de saber o seguinte Bruno, fala para a gente como começou a sua carreira e quais foram as suas inspirações. Olá a todos os guitarristas Fred, para mim é uma honra estar aqui contando um pouco da minha história para vocês, de como tudo começou e o que eu venho trabalhando atualmente. Eu comecei a estudar música, comecei a dar música com 11 anos fazendo aula de piano clássico, eu creio que a maioria dos guitarristas começam estudando piano clássico, mas comecei com 11 anos de idade, fazer aula com um professor particular da minha cidade, mas eu lembro que antes de estudar música clássica eu sempre fui um admirador de música, música ludica, sempre eu cresci ouvindo esse tipo de música. Bom, estudei durante uns 3 anos de piano e eu tinha alguns amigos que a gente se reunia para tocar assim, eu no caso ia só para assistir eles, grandes músicas assim, amigos, que é o Claudio, um cara que eu conhecia no comecinho dos meus estudos, que era também pianista e a gente se reunia na casa dele nos finais de semana, reunia ele e o guitarrista, eles ficavam fazendo uma jam e eu ia para assistir, isso era muito legal e acontecia todo final de semana e eu gostava bastante, isso me inspirava, eu assistia aquilo e ficava, pô, eu quero tocar desse jeito, quero ter essa espontaneidade que esses músicos têm. E eu tinha um amigo na época que estudava violão clássico e ele vivia com umas revistas de guitarra, até um dia, até que um dia ele deu uma revista para mim, uma revista Interplayer, que nessa revista tinha a transcrição da música do Engel Malms, é, I am a Viking, é o nome da música, e eu me lembro que olhando a transcrição daquela música, fiquei assustado com a velocidade daquele solo, né, e eu falei, pô, como é que esse cara faz isso, como é que soaria isso na guitarra, e na descrição dizia que o Malmsteen, ele trouxe a, ele causou a febre da guitarra nos anos 80, e eu fiquei, eu fiquei muito curioso, eu falei, pô, qual é desse cara, eu fiquei pensando, pô, o que será que tem de novo esse guitarista, coisa que eu não canto. E na época eu não escutava muita coisa de rock assim, era mais muita música clássica e tal, e no meio dessas jams que eu assistia nos finais de semana na casa de um amigo, um belo dia eu vi o CD do Malmsteen lá, aí eu falei, perguntei, meu, coloca essa música pra eu ouvir, cara, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei espantado, eu me assustei com tamanha virtuosidade, eu fiquei completamente impressionado com aquilo, e a partir dali eu lembro que eu emprestei, eu preciso gravar esse CD, gravei numa fita mesmo, eu só escutava aquilo, antes de ir pra escola, eu escutava, eu me lembro que eu chegava sempre atrasado na escola, porque eu sempre queria ouvir mais uma vez, mas não acho que vai dar tempo, pô, já é seis e meia da manhã, dá tempo de ouvir mais um pouquinho, e na época você tinha aqueles disc-meio, né, só que a professora não deixava ouvir na sala de aula, e aí eu gravei no CD uma época, e quando ganhei o disc-meio da minha mãe, e eu ouvia na escola, escondido, mas eu não parava de ouvir aquele CD, eu lembro que eu fiquei ouvindo, eu não me joava daqui, era impressionante o quanto eu ouvia, 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 e foi o start pra eu começar a guitarra. Bom, depois de ouvir esse CD e ficar impressionado com tudo isso, eu comecei a estudar a guitarra, finalmente, com 15 anos. Sabemos que viver de música no Brasil é um desafio muito grande, principalmente dentro do nicho instrumental. Fala pra gente aí o que que você, quais são as suas expectativas dentro desse cenário. É, realmente é muito difícil, na verdade, viver de música no Brasil é muito difícil. É, música instrumental mais ainda, é muito difícil, talvez seja como ganhar na loteria, eu digo isso porque, assim, no Brasil você tem muitos guitarristas excelentes, né, mas poucos de destaque. Então, eu acho que, bom, engloba muita coisa, engloba oportunidades de tocar, público pra isso, mas, é, a minha expectativa é que melhore, é que tenha mais oportunidades pros músicos, é, no caso instrumental, é, divulgar o seu trabalho ao vivo, em shows, né, hoje em dia, o meio de se divulgar esse tipo de coisa é através de workshop, masterclass, de se divulgar o seu trabalho instrumental. Mas, é, mesmo assim, é difícil essa oportunidade de você tá, é, conseguindo um espaço nesse meio, onde há muitos músicos excelentes. É, é, mas, é, a minha expectativa é que isso melhore, eu acredito, assim, que a gente está melhorando hoje, pelo menos, vendo através do Facebook. Eu tenho alguns amigos guitarristas que eu vejo sempre trabalhando, sempre tocando, tocando o que eu digo, não, acompanhando o artista, etc. Tocando a sua música mesmo, em shows, é, em algumas jazz, então isso é muito legal. Ou seja, é, é, gosto, quero que melhore mais, que tenha mais oportunidade, para que a gente possa estar sempre compartilhando a nossa música com o público, com as pessoas que gostam, e, é, é isso aí. Você acredita que a internet é uma tecnologia que veio para facilitar ou dificultar a vida do guitarrista? A internet, é, veio para facilitar a vida de muitos que estão começando, é, sua carreira profissional, e querem divulgar o seu trabalho, fazer o marketing, é, através das redes sociais, publicidade gratuita. Você pode construir um canal no YouTube, fazer vídeo-aulas, performance, é, e várias outras coisas que possa atrair um público para, para esse tipo de vídeo que você faz, no caso. É, é, o Facebook também, para você poder divulgar o seu trabalho, e é onde as pessoas estão conectadas, né. Eu acredito que você tem que trabalhar em cima de onde as pessoas estão conectadas. Então, se você, eu acredito que se você souber administrar, a, essas ferramentas, elas podem me proporcionar, é, boas coisas, assim. É, como aconteceu comigo, eu, eu, assim, muitas pessoas me conhecem através da internet. E, eu também sou professor de guitarra, dou aula online, via Skype, e tenho alunos de vários lugares no Brasil. Então, é muito legal que, pô, você acaba ficando perto de pessoas que moram longe, atingindo pessoas que você, é, jamais, pensaria em alcançar. Imagine que, nos anos 90, era mais difícil você divulgar o seu trabalho. Você dependia de revistas, é, você dependia, é, eu acho que você tinha mais investimentos a fazer, para se ter uma visibilidade. Hoje em dia, se você abrir o YouTube, você vê muitos guitarristas excelentes. E, talvez, o lado negativo seja esse, né, seja a quantidade que você acaba vendo. E, como se destacar entre eles, né. Essa é a jogada de você, essa é a pegada. Mas, se você souber trabalhar, se você souber, é, administrar, através das redes sociais do seu trabalho, você, sim, pode ir muito longe. Como foi estar entre os 50 melhores guitarristas participantes do JTC Contest, realizado este ano, aí, pela Jam Track Central? Que, eu, fiquei muito feliz com a quantidade de pessoas que me conheciam através deste vídeo. Eu não fui, eu não estive entre os 10 melhores, e não fui, é, o campeão do concurso. Mas, com certeza, para este vídeo, eu quis fazer o meu melhor. É, o heavy metal, o metal, assim, ele é, ele é muito pobre em harmonia. Então, você ouve, assim, fica o tempo todo num acorde, numa tonalidade e tal, aí, você pensa, pô. Eu tenho que usar a minha criatividade e explorar todas as maneiras, todas as possibilidades e sonoridades interessantes, para que não fique uma coisa enjoativa, né, uma coisa, fritação, do começo ao fim, sabe, você pegar um solo que fica o tempo todo em ré menor e o cara ficar subindo, descendo escala, sem sentido algum... Fica uma coisa meio que chata de se ouvir, né. E hoje em dia, no metal, é o que você mais vê, caras, tocando desse jeito, sem sentido algum. Eu fiquei muito atento a isso e eu não queria que soasse uma coisa chata. Então, ouvi várias vezes, escrevi algumas partes e mandei bala. Mas foi um vídeo, assim, que me trouxe muita visibilidade. Várias pessoas, em vários lugares do mundo, começaram a me seguir através dessa performance para o Jump Track Central. O fato de não ter ganhado, talvez, não era a proposta do meu solo, né, do vencedor. Mas valeu muito ter participado e só o fato de muitas pessoas estarem me acompanhando através dele já é, para mim, uma grande vitória. Você veio se destacando aí bastante com essa técnica de tapping com arpejos. Gostaríamos de saber um pouco mais sobre esse seu estilo, como que você desenvolveu isso. Você também está lançando algumas videoaulas. Fala mais sobre esse seu trabalho, essa sua técnica. Bom, eu acabei sendo meio que conhecido... Meio que conhecido, não. Conhecido como um guitarrista que faz bastante tapping. E eu uso muito em arpejos e algumas vezes em escala pentatônica. É uma aplicação que eu uso, às vezes, dois dedos da mão direita. Muitas das vezes um dedo. E, na verdade, eu acabo não explorando o tapping, e sim o rameão. Então, eu executo mais notas aqui do que aqui. E fica uma sonoridade interessante. Eu tenho uma videoaula que tem 20 liques de tapping. Eu preparei 20 liques inéditos. Para quem quiser conhecer mais sobre a forma que eu aplico essa técnica, pode entrar na minha fanpage, no meu canal no YouTube, e lá você vai encontrar um trailer que eu fiz da minha videoaula. E você pode acessar e se interessar. Você pode estar comprando e estudando um pouco dessa aplicação que eu uso. Mas, resumindo, a forma que eu uso é mais adaptada a isso. Arpejo e tapping. No caso, eu faço, sei lá, 80% de arpejos e os outros 20% usando a minha mão direita. Você lançou recentemente aí o seu primeiro CD instrumental. Inclusive, está aqui comigo. Chegou aqui para a gente aqui no Portal Guitar Shred. Parabéns por este trabalho. Estou ouvindo bastante. Excelente gosto musical, técnica apurada, qualidade de áudio. Muito bacana aí para um trabalho, para um primeiro trabalho. Você acertou em cheio. Eu indico para todo mundo aí que quiser um trabalho bacana de qualidade. Fala para a gente, cara, um pouco sobre esse CD. Como foi o período de pré-produção, a produção e lançamento. Conta para a gente aí. Eu comecei a pré-produção e a gravar alguns rascunhos desse CD em 2012. Mas gravá-lo mesmo em 2014, o ano passado. É, mas a música Lost Souls, CD, foi a primeira composição da minha vida. Eu lembro que quando eu comecei a fazer aula de guitarra, o meu professor me deu uma tarefa para eu compor uma música. Ele sempre dizia a melhor maneira do músico aprender é você criar algo sobre o assunto que você está estudando. e eu escrevi ela. Eu lembro que eu tenho uns rascunhos antigos de alguns leaks que tem nela hoje. E eu comecei a gravar o CD em 2014. Quem fez a produção foi Vinícius Almeida do DRK Studios aqui na minha cidade. Eu gosto muito desse CD. É um CD muito especial. Você pode adquirir nas lojas na loja DaiHard em São Paulo ou pode adquirir comigo mandando um e-mail para brunoh.info arroba gmail.com brunoh.info arroba gmail.com que eu envio o CD para você autografado. Se você quiser também você pode comprar pelo iTunes o CD em formato digital e pela DaiHard ou comigo. Esse ano você entrou para o time de guitarristas da Sur. Fala um pouco mais como foi todo esse trabalho. Como que foi esse contato inicial com o pessoal da Sur. Bom, eu recebi o convite no começo do ano. Foi janeiro fevereiro e eu me lembro que a equipe da Sur entrou em contato comigo e para fazer esse convite mais que especial. Hoje eu sou endorço da da Sur Guitars e do pedalboard Wood Rock Custom Shop. E conforme já falamos do cenário instrumental que não é uma coisa muito fácil você pretende continuar seguindo carreira neste nicho ou você pretende entrar para uma banda de heavy metal que é a tua praia e seguir carreira aí com um vocalista? Eu tenho também uma banda com o vocalista Nando Fernandes ex-vocalista do Hangar a gente gravou um EP que também logo vai ser lançado e nós vamos estar tocando também as músicas em vários lugares aí no Brasil. Estarei divulgando meu CD tocando com o vocalista Nando Fernandes e muitas outras novidades que estão por vir inclusive uma delas é o meu novo site chamado Guitar House que é o site da minha da minha sala de aula mas eu fiz uma plataforma de aulas de guitarra de vendas de aulas de vídeo aulas de leaks de backtracks e não só vendas do meu trabalho como vendas de outros artistas tem produção musical é vídeo aulas de CDs no caso lançado é CDs links de CDs de artistas no caso com o próprio artista ensinando eu vou estar também com a minha vídeo aula do meu CD Certain Voices que são 20 links especiais desse CD com o Backtrack e muitas novidades pra esse site o nome do site é esse Guitar House eu já estou me arrumando em primeira mão pra vocês do Guitar Shred eu gostaria de agradecer ao Wagner em especial muito obrigado brother a todos do Guitar Shred gostaria de agradecer a todos vocês que acompanham meu trabalho através das redes sociais muito obrigado de coração é muito especial música pra mim é uma conexão música pra mim é vida é uma troca de informações é uma troca de energias que você acaba inspirando pessoas em vários aspectos da vida pode ser na música pode ser no trabalho pode motivar ela de certa forma mas música pra mim é isso e é muito legal quando você alcança essas pessoas quando as pessoas começam a disserir começam a admirar o seu trabalho isso é muito um dos pontos também positivos na internet é isso você alcançar pessoas através da sua música e conseguir tocar mesmo que virtualmente bom é isso um grande abraço pra vocês fiquem atentos ao Guitar Shred tem muitas novidades a minha fanpage e é isso aí muito obrigado até breve quero te agradecer Bruno mais uma vez pela grande atenção o Bruno que já esteve conosco numa jam de final de ano 2014 foi muito bacana tá sempre participando valeu Bruno mais uma vez essa participação essa grande entrevista e fica com Deus a todos aí galera se inscreve aqui no canal do Guitar Shred se inscreve no canal do Bruno acompanha aí de perto o trabalho dele que vale a pena se principalmente você que tá querendo aprender guitarra e tem uma técnica muito bacana o Bruno é um cara indicado pra que você esteja aprendendo sabendo novidades aí sobre uma técnica diferenciada é isso aí galera fica com Deus grande abraço tchau tchau